O óculos sólido, o nosso componente do Manuel, ao qual peço para ir ao meio do tabuado, é o componente que apenas tem 5% de visão, praticamente invisual. Mas ele tem a resiliência e quer continuar no concluor, e nós queremos sempre apoiá-lo. É certo que nos veintes passados não havia óculos sólido, por isso eu quero fazer este apontamento. Não é para minorizar ninguém, mas é para sempre, para dar valor, que há sua vontade de continuar com o concluor, e nós vamos sempre apoiá-lo, e o que é que ele conseguiu, nós também estamos cá para o ajudar. Vamos prosseguir com a moda que eu já te disse, chamaste-me Pé de Ginja, eu não sou tão delicada, não sou bonita nem feia, sou riquim, mal empregada. É um dos versos que ainda der em toa é mais um moda de quadra. Para todos vós, o já te disse. As chamas de Pé de Ginja, eu não sou tão delicada, não sou bonita nem feia, sou em cima de quadra. O já te disse, não sou bonita nem feia, sou riquim, mal empregada. O já te disse, não sou bonita nem feia, sou riquim, mal empregada. Correm da minha guitarra, são ganhos de campeã, moro de cabelo no ar, as minhas doces amarras. Já disse, foram também os palados, já disse a fia doce a paz. Já disse, foram também os palados, já disse a fia doce a paz. E só traí a falar, com olhos de me filhão, deixa lá pela tua pala, é teu meu coração. Já disse, foi também a falar, já disse com ar, me desculpa. Já disse, deixou a bola sem bala, já disse que é meu meu coração. Vamos prosseguir com a moda do Bararico do Val. Moda dançada em roda em que os rapazes avançavam e a da periga recuavam do mesmo modo. Para todos vós, Bararico do Val. Vamos prosseguir com a moda do Val. Vamos prosseguir com a moda do Val. Os modas do Val são muito mexidas, muito rápidas. E às vezes há aqui uma certa dificuldade em adaptação ao tabuado. Uma vez escorrega, outra vez é um bocadinho mais rápido. Por isso há essa dificuldade. Agora a próxima é o Hora Deixa de Estar. Esta moda é mais alfadinha, mas este com uma marcação diferente. Moda de características carnavalescas que habitualmente era dançada exatamente nas ruas por altura dessa mesma quadra vestida ao carnaval. Para todos vós, Hora Deixa de Estar. Música typical A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, a aldeia, a última cidade, a última cidade, assim dizem no erro, assim elas dizem, ai, 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 ai. É também nestas modas que nós aproveitamos para introduzir os nossos componentes mais novos. que estão agora a começar nestas lides e portanto nos orgulham que é o nosso projeto de continuidade do Reino Folclórico da Valsandreiro, que são também estes novos componentes. Vamos prosseguir com a moda bailar em roda mas desta vez, como esta moda tem por título barra da saia, dança esta com um ritmo bastante vigoroso como são as características dessas do Ribatejo para todos vós, a barra da saia. Na barra da minha saia, você queima-te uma outra, que é o nosso projeto de continuidade do Reino Folclórico. que é o nosso projeto de continuidade do Reino Folclórico. que é o nosso projeto de continuidade do Reino Folclórico. que é o nosso projeto de continuidade do Reino Folclórico. O meu giro só brilhei-te, quem te trouxe agora aqui? Achei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te, quem te trouxe agora aqui? Achei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. Achei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. Achei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. Achei-te 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 agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. Achei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. O meu giro só brilhei-te agora tanto, já oi, cheguei por ti. Então, muito boa tarde a todos. Antes que eu fique sem folgo, quero dirigir umas palavras de apreço e de garantidão ao convite que nos foi interessado pelo rosto folclórico do Banco de Santa Leis. É um gosto enorme, um prazer enorme, Marília, na tua visão, um beijinho a todo o grupo. Espero que não tenhamos desfraldado o Ribatejo, tanto é nosso como o vosso. E vamos finalmente terminar com uma das modas que mais creio que era esperada. E depois o cantador continuará a falar, porque eu provavelmente já não terei falar para isso. Um beijinho a todos. Continuação do processo e do projeto que vocês têm de adesão à Federação. É gratificante ver mais um grupo que está identificado com aquilo que são não os conceitos da Federação, mas sim os conceitos das gentes que representam. É muito gratificante ver essas pessoas e ver que a cultura não acaba de cada região. muito obrigado e até sempre. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Podemos prosseguir até um comodica, com moda mais característica do vosso Ribatejo. A todos vindo. 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 Um masário. Amém. 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 Estamos quase quase a chegar ao final da nossa educação. Dá aqui um tempinho para refrescar. Vamos prosseguir com a moda do Vila da Desgarrada, que é sem dúvida a moda mais conhecida do folclore do Valde Santareio e uma das mais conhecidas do foco-órdoba de género, ou mesmo até nacional. Para todos vós, Vira da Esquerrada. Eu não quero roubar, não quero roubar muito tempo, principalmente pelo respeito ao grupo que vem dançar a seguir, mas não ficava bem comigo mesmo, com muitos anos de folclore, mas muito menos anos do que um senhor que acreditamos que é hoje mesmo que já estamos em folclore a situação, há largas atuações, mas é um senhor que deu muitos anos ao folclore e hoje vai pôr, como se diz na gira do futebol, as botas de lado. Vai continuar a pertencer ao nosso grupo, que será sempre uma mais-valia com a experiência que tem, mas hoje mete as botas de lado e eu gostava que me permitissem, com o presidente do grupo e respeitando todas as pessoas que são competentes, desde o Aranjo de Folclore de Valsandarém, dar um abraço e sentir o calor das vossas palmas ao João do Ramos, que hoje é a última atuação que faz pelo Aranjo de Folclore de Valsandarém. Muito obrigada por todos nós, para o que tem dado ao Pau Peloro Nacional. Não é só ao Pau Peloro de Valsandarém, nem ao Pau Peloro de Valsandarém. São muitos generos e merecem o aplauso, este carinho, no último acolhão, a ser dúvida, e uma subscrição, Hoje é prazo, até o Lilario Júlio. Vamos então prosseguir. Filha da Descarada. Ai, eu vou, como o Lilario Júlio. É que eu canto agora daquele. É cantar e ganhar, rapido. Ai, mas a liga está solteira. É cantar e ganhar, rapido. Ai, mas a liga está solteira. Filha da Descarada. É os lados com jeitinho. É ventinho igual se ajo. Ai, mas a chuva, Anorinho. Ai, eu vou, como o Lilario Júlio. 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 Ai, que eu a Ty, canto agora daquele. Ai, anos a liga está solteira. Ai, da gara que eu me roubei Ai, ouvir a barra encerrada Que é dançado, com gentinho É vendido e negociado Ai, dos gaste o meu amorzinho Ai, amor, faz isso distal Ai, montado no teu cavalo Ai, amor, faz isso distal Ai, montado no teu cavalo Ai, ouvir a barra encerrada Que é dançado, com gentinho É vendido e negociado Ai, dos gaste o meu amorzinho Muito obrigado E é com a próxima música Com o próximo módulo que nos despedimos todos vós Mais uma vez agradecer o convite Do Rancho Folclórico do Beco Santo Aleixo Que nos foi interessado Com muito gosto que viemos aqui visitar as vossas terras Desejar também a todos os jornais folclóricos Que estiverem aqui em cima do tabuado Um bom regresso às vossas casas Aqueles que vão atuar ainda a seguir Uma boa atuação Que tudo vos corra bem E espero ver-vos a todos vós em breve Por aí, neste país Muito obrigado a todos Vamos nos despedir com o Vida da Balada O Vida da Balada O Vida da Balada Vamos embora para 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 o Vida da Balada Amém. Amém.